E aí, turma do Raio Ômega, aí a gente volta mais uma vez, mais uma vez com Máquina do Tempo. Hoje pra falar de um herói, de uma animação fantástica que eu adorava, chamada Brave Star. Você se lembra do índio? O índio que era um xerife, era um índio xerife bolado. E tinha um cavalo, um cavalo humanoide gigante também. Os caras tudo bolado. Os caras todos tomavam Whey Protein. Tomavam Whey Protein e outras vitaminas a mais. Aminoácidos, não sei imaginar. Era Brave Star, cara, me representa. Primeiro, roda a vinheta. Brave Star Numa era distante e num local bem longe, o planeta Novo Texas flutua no espaço. Um céu com três sóis, terra do metal precioso, o Kerion, um planeta dominado pelos malveitores. Mais um dia surge um homem da lei, com os poderes do Falcão, do Lobo, do Puma e do Urso. Protetor dos fracos, um homem vindo de longe, campeão da justiça, delegado Brave Star. E voltamos pra falar de Brave Star. Brave Star, eu gosto, eu sempre, sempre vou falar. Sempre vou me referir a Brave Star como o xerife índio bolado do Whey Protein. Porque o cara era bolado, o cara tinha superpoderes e era legal pra caramba. Fora o cavalo bolado também. Todo mundo era bolado. Todo mundo tinha anabolizante na parada, velho. E era legal, era legal. Porque ele combatia o crime. Só não sei se ele prendia o pessoal que mexia com anabolizantes. Uma das partes que eu mais gostava envolvendo o grande parceiro do Brave Star era o furacão, o cavalo bolado dele que eu falei. Ele tinha uma espingarda, um rifle, era uma bazuca praticamente, que ele chamava de Trabuco. Ou era Trabuco, Trabuquinho, e ele pegava, na hora que ele tava empolgado pra mandar umas balas nervosas lá, ele pegava e gritava, canta Trabuco! Pouco sobre a história do desenho. Em 1987, o xerife intergaláctico Brave Star chegava às telinhas do mundo produzido pela Filmation, a mesma companhia responsável pelas animações do He-Man e da She-Ra, num desenho que misturava histórias futuristas e o melhor do gênero faroeste. Criada por Donald Kushner e Peter Locke, a série foi exibida originalmente no período de setembro de 1987 até fevereiro de 1989. Em 1987, a série ganhou uma adaptação em quadrinhos 3D, publicada pela editora Blackthorn, em duas edições. Já no ano seguinte, foi lançado o filme de animação Brave Star The Movie. Antes da gente continuar falando de Brave Star, você precisa fazer uma coisa. Se inscreve no canal, depois você pega e deixa seu like aqui no meu vídeo, beleza? Na sequência, você comenta o vídeo e depois você clica no sininho pra receber notificação dos próximos vídeos do High Omega. Fechou? Volta pro Brave Star na velocidade do Puma! E sobre a história, muito simples. A única esperança da população de New Texas estava na lei. Representada pelo xerife Marshall Brave Star, que defendia a comarca da juíza JB, a magistrada de New Texas. Invocando os poderes da natureza para combater o crime, ele podia adquirir a força do urso. Força do urso! Os olhos do falcão. A velocidade do Puma e os ouvidos do lobo, aperfeiçoando suas habilidades e sentidos ao máximo. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e que tenham lembrado bastante aí de Brave Star com todos os superpoderes dele. A gente se vê no próximo High Omega, na próxima Máquina do Tempo. Se liga, hein? Tchau! Tchau! Ainda bem que você percebeu meu olhar de... 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 Meu olhar de esquecido. Tchau, Zaymer! Tchê, tchê! Deixa eu treinar minha piscadinha pra câmera. Tchê, 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 tchê.